Bom dia a todos. Eu sou Fernanda, diretora executiva da Câmara Brasileira do Livro. Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando essa live para a apresentação da pesquisa, produção e vendas do setor editorial brasileiro. Vou participar da coletiva hoje Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro, Marcos da Veiga Pereira, presidente do SNEL, e Mariana Bueno, consultora da Nilson, que vai apresentar os números. Quem tiver pergunta, pode mandar pelo chat, a gente vai responder todas as perguntas. A Mariana da Nilson fará uma apresentação que deve durar cerca de 20 minutos ou mais, né Mariana? E eu queria, para começar, dar a palavra para o Vitor Tavares, presidente da CBL, para dar uma boas-vindas para todo mundo aí. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer poder falar com vocês. Falar com vocês, amigos aí de casa, falar com o pessoal da imprensa, cumprimentar o meu amigo Marcos da Veiga Pereira, presidente do SNEL, parceirão aí nesse trabalho, nessa pesquisa, produção e venda do setor editorial brasileiro, no caso aí o ano base 2019. Importante a gente saber que esses dados são de 2019. 2020 faremos o ano que vem, se Deus quiser. Quero cumprimentar também a Fernanda Garcia, a diretora executiva da Câmara Brasileira do Livro, os nossos amigos lá, o time do SNEL, tem muita gente boa aí, que também ajudou nessa pesquisa. E um, saudar aqui, uma saudação especial à Mariana Bueno, da Nilson, que é a parcerona nossa agora, nessa nova edição de 2019. E esperamos que, por um bom tempo aí, a economista responsável pelos dados e por oferir direitinho esses dados da pequena. Uma pesquisa superimportante para o nosso setor, uma pesquisa que nos dá uma fotografia do passado recente, nos faz corrigir rotas e projetar o futuro. Eu acredito que nós temos aí números interessantíssimos para a gente debater daqui para frente. Bom dia e boa live para todo mundo. Obrigada, Vitor. Agora, Marcos, a palavra está com você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Vitor. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos os nossos espectadores. As pessoas já começam a entrar aqui na nossa live. Eu acho que, como o Vitor falou, a gente tem uma coisa importante a registrar, que é a mudança do Instituto de Pesquisa que cuida desse trabalho a partir dessa edição, que é a Nielsen. Queria agradecer todo o time Nielsen pelo esforço, pela dedicação e pela competência na apresentação dos dados. Queria agradecer muito as nossas equipes de trabalho, comissão, esse é um trabalho conjunto entre o Snel e a Câmara, e que possui uma comissão de representantes de diversos segmentos da indústria que nos ajudam a mapear esse resultado. Acho que, como o Vitor falou, esses números são sempre muito importantes para a gente entender os movimentos da indústria. Os números de 2019 vão nos mostrar o fôlego que a indústria ganhou no ano passado, depois de uma sequência de anos muito difíceis. A gente finalmente teve um ano muito positivo. De alguma maneira, é claro que é pena o que a gente está vivendo agora, com toda a pandemia, mas a gente tem que pensar também que isso foi responsável por criar alguma condição positiva para que a gente possa atravessar toda essa crise que a gente está vivendo. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês, e, enfim, acho que a gente vai ter uma boa apresentação nesse novo formato, que é o formato possível no momento, mas que, enfim, é a pena só não poder estar presente com todos os amigos com quem a gente normalmente estaria nesse dia. Obrigada, Marcos. Antes de passar a palavra para a Mariana, eu queria agradecer a presença da jornalista Maria Fernanda Rodrigues, do Estadão, do jornalista Leonardo Neto, do Publish News, e da Juliana Toledo, do Globo. Obrigada. Mariana agora vai começar a apresentação, nós vamos receber perguntas no chat, que a gente vai respondendo no final. A bola está com você, Mariana. Obrigada, Fernanda. Bom dia, Marcos. Bom dia, Vitor. Fernanda, bom dia a todos vocês. Então, a gente vai começar aqui a mostrar os dados da pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, com ano base 2019. Está todo mundo conseguindo ver a pesquisa? Sim. Então, vamos lá. Bom, a pesquisa é coordenada pela CBL e pelo Snell, esse ano, como o Marcos mencionou, como o Vitor mencionou, pela primeira vez ela está sendo realizada pela Nielsen. A Nielsen envia um questionário online para as editoras, as editoras respondem esse questionário online, e é com base nas respostas que a gente tem nesse questionário, que a gente chega nos dados que a gente vai mostrar aqui para vocês. Esse ano, em termos de faturamento, a gente alcançou 61% do mercado, ou seja, 61% do faturamento foi alcançado com base nas respostas desse questionário, os outros 39% a gente alcança através de inferência estatística. É sempre bom lembrar que a pesquisa divide o setor em quatro subsetores, né, didáticos, obras gerais, religiosos e CTP. Esses subsetores são determinados pela autoclassificação das editoras, tem uma questão no questionário sobre isso, e elas determinam esse subsetor a partir do faturamento que elas têm. Então, uma editora, por exemplo, de livros didáticos, que tem a maior parte do seu faturamento de livros didáticos, vai dizer que ela é uma editora de livros didáticos. Esses são os destaques desse ano, como o Marcos ressaltou aí, são destaques bem positivos, né, então o setor apresenta um crescimento de 3% em termos reais, se a gente considerar o IPCA do ano passado, que foi 4.31. O subsetor de obras gerais foi o subsetor que apresentou o melhor resultado, é muito legal ver esse resultado, né, de obras gerais, era um subsetor que vinha sofrendo resultados negativos, aí apresentando resultados negativos, mesmo antes da crise econômica, então esse é um resultado bem bacana para quem trabalha com livro, para quem gosta de livro. Infelizmente, a gente está apresentando aqui um resultado negativo no subsetor de CTP, que foi o único que apresentou queda nominal, a gente vai destrinchar isso mais para frente, e o outro destaque é a participação, o aumento na participação de alguns canais de comercialização, que ganharam importância aí na comercialização das editoras. A gente vai começar a apresentar os dados pela produção, como o nome da pesquisa diz, produção e vendas, então agora a gente vai ver como é que foi a produção editorial no ano de 2019. Bom, foram produzidos 395 milhões de exemplares, 50 mil títulos, aqui a gente percebe a importância das reimpressões para essa produção. Quando a gente faz o comparativo, né, com 2018, então a gente percebe que a performance total do setor foi bastante positiva, a importância das reimpressões aí para esse desempenho, né, e os novos ISBN. Aqui a gente tem uma divisão por temáticas, ou seja, por tipo de livros, então como é que essa produção se divide, didáticos e religião sempre lideram essa lista, é sempre bom lembrar que o governo compra muito livro didático, né, distribui, são muitos alunos, muitas escolas, então o número é grande, tem que produzir muito livro, por isso também que ele está aí no topo da lista. Mas esse ano eu destaco a literatura infantil e literatura juvenil, com um aumento na participação dessas temáticas, muito em função do PNLD literário, né, o PNLD literário é a compra de livros de literatura pelo governo, como eu disse, são muitos estudantes, então é por isso que a gente tem esse aumento relevante nessas duas categorias. Quando a gente olha para as traduções, ou seja, né, como é que essa produção se deu em termos de tradução, a gente percebe aí uma importância muito grande dos autores nacionais em relação aos livros traduzíveis, aos atores estrangeiros. Apesar das variações que aparecem aqui, elas vão aparecer todo ano, obviamente, esses autores nacionais, essa relação autores nacionais e autores estrangeiros, a gente percebe ao longo do tempo que ela é uma constante, né, então ela permanece. Então os autores nacionais têm bastante relevância para o setor editorial. Agora a gente vai apresentar as vendas, ou seja, como é que essa produção foi vendida, como é que as editoras venderam toda essa produção. Então, em 2019, foram vendidos 434 milhões de exemplares, o que resultou num faturamento aí de quase 6 bilhões de reais, né, 5,7 bilhões de reais. Em termos de exemplares, a gente percebe a importância do governo, né, como eu disse, são muitas escolas, muitos alunos, e é por isso que a gente tem essa quantidade grande aí de exemplares vendidos para o governo. Em termos de faturamento, o governo também é importante, mas o mercado aí é quem dá o tom no resultado apresentado. Quando a gente compara com 2018, faz a comparação com 2018, a gente percebe tanto em números de exemplares vendidos quanto para faturamento, resultados bastante positivos, né, em termos de exemplares vendidos, a gente olha aqui para a coluna verde do governo, a gente percebe a importância do governo, né, nesse resultado final. Em termos de faturamento, o governo também é importante, obviamente, mas a gente percebe aí um resultado bem positivo alcançado pelas vendas ao mercado. Continuando aqui na coluna amarela, nas vendas ao mercado, a gente percebe uma diferença entre a variação do faturamento e do número de exemplares. Quer dizer, a variação do faturamento, ela é mais alta, a variação do número de exemplares, ela é mais tímida, né, então agora a gente vai entender como é que as editoras alcançaram esse faturamento. Por que é que isso aconteceu? Olhando aqui para a direita do slide, lá embaixo, a gente encontra a variação do preço médio. Então, há uma variação positiva de 4,18, o que indica para a gente que esse faturamento foi alcançado, né, com essa variação de preço, né, então, além de ter um resultado positivo no número de exemplares, o preço também foi importante para as editoras alcançarem esse resultado. É sempre bom destacar que isso não é um índice de preço, né, eu teria que montar uma cesta, com o livro não é muito fácil, teria que levar em consideração o capa, a impressão, o número de páginas, são muitos títulos lançados todos os meses, todos os dias, então, a gente usa o preço médio, que vem sendo uma variável importante aí, tem dado indicativos importantes para o mercado. Se a gente olhar o gráfico, né, que está em cima desse quadro, na linha verde é a variação nominal, ou seja, é aqui que a gente vai encontrar essa variação de 4,18, de 2018 para 2019, e na linha laranja é os, são os preços reais, ou seja, já deflacionados. Então, apesar de ter existido esse crescimento, a linha laranja mostra que, em termos reais, o mercado, o preço médio do livro ficou flat, ou seja, é uma reta, né, então, ele acompanhou a inflação, ele acompanhou a variação de preços geral da economia. Quando a gente olha aqui no gráfico ao lado, PIB e vendas ao mercado, a gente está enxergando aqui o desempenho do mercado em relação ao desempenho da economia. Também é muito legal olhar para esse gráfico esse ano, quer dizer, aqui na linha azul, a gente vê de 2018 essa linha apontando para cima, ou seja, esse é o resultado do mercado, né, com as vendas ao mercado, do setor com as vendas ao mercado. Então, ainda que a economia no ano passado tenha apresentado um desempenho tímido, assim, tenha tido um crescimento tímido, o mercado conseguiu um desempenho bastante significativo, o que é muito legal, porque fazia um tempo que isso não vinha acontecendo. Aqui a gente tem vendas ao governo, então, a gente percebe a importância, né, do governo federal e das compras do FNDE para esse resultado, principalmente em função do PNLD, lembrando que as compras do PNLD, elas dependem do ciclo de compras realizado pelo governo, então, no ano o governo compra livros de Fundamental 1 e repõe F2 e médio, depois, no ano seguinte, compra F2, repõe F1 e médio, então, essas variações que a gente apresenta aqui também dependem desse ciclo de compra e dos pagamentos, né, o governo contrata, mas não fatura tudo dentro do mesmo ano, então, também depende da forma como esses pagamentos estão sendo realizados dentro desse ano. Aqui há a presença do PNLD literário, a gente percebe a importância do PNLD literário, né, são 52 milhões de livros, de exemplares, quase 53 milhões, o que resulta num faturamento bem importante aí para as editoras. Eu destaco também a presença dos outros órgãos do governo, que apesar de ter uma participação bem pequena em relação ao total, claro, não se compara a compra do FNDE, nos últimos anos, essa variável vem apresentando um crescimento que é interessante, a gente está falando aí de bibliotecas públicas, museus, bibliotecas universitárias, né, de universidades públicas, obviamente, que não são contempladas pelo FNDE. Quando a gente olha o resumo do setor, ou seja, um apanhadão de todos os dados que a gente olhou até agora, a gente percebe o bom desempenho do setor, todas as variações são positivas, tem variações aí bem significativas, o que resultou nesse crescimento real de 3%, se a gente levar em consideração só o mercado em termos reais, ou seja, já considerando a inflação, e 6%, o mercado mais governo também em termos reais. Olhando para canais, ou seja, quais os canais foram utilizados para as editoras realizarem essas vendas, no centro do quadro, a gente tem os principais canais, livrarias e distribuidores sempre lideram essa lista, e apesar de liderarem essa lista, continuarem liderando essa lista, olhando aqui para a direita do quadro, a gente percebe que eles perderam um grau de importância, ou seja, há uma diminuição na participação desses canais. Isso porque as editoras encontraram outros canais, quando a gente olha para livrarias, a gente está falando da crise do varejo, então as editoras encontraram outros canais para comercializar a sua produção, eu destaco aqui livrarias exclusivamente virtuais, escolas e colégios, internet e marketing por índice. Vale lembrar que livrarias exclusivamente virtuais são livrarias que operam exclusivamente na internet, como a gente está falando de editoras, a gente manda o questionário para as editoras, uma editora quando vende para uma livraria que tem loja física ou virtual, não tem como saber se essa venda foi realizada na loja física ou na internet, então aqui são livrarias que operam exclusivamente na rede. a mesma regra a gente pode aplicar aqui para marketplace e internet, se uma editora vender para um distribuidor, por exemplo, ela não tem como saber se o distribuidor vendeu no marketplace que ele porventura vem até em uma dessas plataformas ou se ele vendeu para uma loja ou para uma livraria, então este marketplace é o marketplace da editora e internet é o site da editora, então nesse campo aqui a gente está falando de uma venda direta da editora para o consumidor final. Agora a gente vai falar dos subsetores, a gente sabe que eles produzem livros diferentes, se comportam diferentes e por isso que a gente destrincha isso e divide. Olhando para o subsetor de didáticos, olhando aqui para o canto direito da tela, a gente percebe que ainda que exista uma variação negativa, pouco negativa em relação a vendas ao mercado em termos reais e um pouquinho positiva em relação a mercado mais governo, se a gente considerar governo, a gente pode dizer que de 2018 para 2019 o subsetor de didáticos ficou estável, tudo muito próximo de zero, ainda que a gente tenha algumas variações nominais e tenha aqui uma variação importante em termos de exemplares vendidos, muito em função do PNLD literário, o subsetor de didáticos permaneceu estável em relação a 2018. olhando para obras gerais, um dos destaques aí da nossa pesquisa esse ano, como eu disse, foi um subsetor que alcançou um resultado bastante positivo, é quase 15% em termos reais, se a gente considerar só o mercado, com o governo isso chega a 28, quase 30%, se a gente dá uma redonda dona aí, mercado mais governo, na linha faturamento, olhando para o mercado aqui na coluna variação, a gente percebe que o subsetor alcançou 20%, um aumento de 20% em faturamento, que é um resultado extremamente positivo, se a gente for para a linha de baixo, exemplares vendidos, olhando aí para mercado, a gente percebe que essa variação em termos de exemplares vendidos é bem mais tímida, e quando a gente olha para o quadrinho aqui da esquerda, preço médio mercado, a gente percebe uma variação substantiva no preço médio do livro, então, ou seja, o setor alcançou, o subsetor alcançou esse resultado com o aumento do preço médio do livro, mas, quanto a isso, acho que vale destacar que o subsetor vinha registrando, né, uma redução no preço médio do livro, tanto em termos nominais, quanto em termos reais, né, nos últimos anos, eles vêm, o subsetor vem tentando recuperar esse preço, né, o Marcos tem alguns dados bem interessantes sobre isso, ou seja, há uma perda em termos reais do preço médio do livro, então, há algum tempo o subsetor vem tentando alcançar, recuperar essa perda, então, esse aumento, na verdade, é uma recuperação dessa perda. Aqui a gente tem o subsetor de religiosos, vale lembrar que os subsetores são definidos pela autoclassificação das editoras, né, então, quando a gente olha aqui vendas ao governo, a gente não está falando de vendas de livros religiosos para o governo, aqui é basicamente o PNLD literário, o subsetor alcançou também um resultado bastante positivo, 6% em termos reais, se a gente considerar o mercado, isso também se eleva um pouquinho se a gente considerar mercado mais governo, mas destacando que o governo tem uma participação pequena no total desse subsetor, né, então, quem determina a performance desse subsetor são as vendas para o mercado, né, que foram bastante positivas. Olhando aqui para o subsetor de CTP, que infelizmente apresenta um resultado negativo, o subsetor vem sentindo a crise econômica, desde a crise econômica ele vem acumulando aí resultados negativos, esse ano há uma redução de 8% em termos reais, se a gente considerar o mercado, o governo dá uma segurada nessa queda, mas assim como o subsetor de religiosos, é o mercado quem determina a performance, né, o governo ainda que tenha a presença dentro desse subsetor, ela é muito pequena dentro do total. O subsetor vem sentindo a crise econômica, a gente tem corte do Fies, corte do ProUni, alunos que conseguem permanecer, nem sempre conseguem adquirir esses livros, a crise econômica também tira alunos das universidades, né, há um debate aí dentro do subsetor dizendo que há uma mudança na forma de aquisição de conteúdo, né, uma migração para plataformas digitais, o que a gente pode concluir é que o subsetor desde a crise econômica vem sentindo o impacto da crise econômica e apresentando sucessivos resultados negativos. Agora a gente vai apresentar um quadro que a gente nunca apresentou, é a primeira vez que a gente está apresentando, como eu disse, os subsetores se comportam de maneira diferentes e por isso se relacionam com os canais de distribuição também de maneira diferente. Livrarias e distribuidores estão presentes em todos os subsetores, como a gente viu lá atrás, eles lideram ali o nosso ranking, mas em didáticos, se a gente olhar para didáticos, a gente percebe uma presença muito forte de escolas e colégios, livrarias exclusivamente virtuais, internet marketplace, internet marketplace e principalmente no questão do faturamento, então é bem importante para esse subsetor. Olhando para baixo, no quadrinho de baixo, a gente observa obras gerais, também conhecido como livro das livrarias, e aqui a gente percebe por que eles são os livros das livrarias e de que de fato são os livros das livrarias. Então, livraria tem um, é muito importante, é um canal muito importante para esse subsetor, se a gente considerar também livrarias exclusivamente virtuais, essa importância cresce ainda mais, e se a gente pensar que os distribuidores também vendem para livraria, então essa importância é muito grande. Então a gente pode chegar à conclusão que livraria para obras gerais é um algo determinante. Olhando para religiosos, a gente tem o surgimento de igrejas e tempos como um canal importante, e porta-a-porta e catálogo. No quadro de baixo, a gente tem CTP, em CTP aparece a bibliotecas escolares, bibliotecas privadas como um canal importante, e livrarias exclusivamente virtuais, eu também destaco, isso é uma coisa que a gente também observa no Bookscan, que é um outro produto da Nielsen. CTP tem muita importância, né, para as vendas de livrarias exclusivamente virtuais, e aqui a gente percebe que livrarias exclusivamente virtuais têm importância para o subsetor de CTP. A gente está falando aqui de livros mais caros, é uma compra planejada, então não é uma compra por impulso, e é por isso que essa importância existe. Bom, gente, é isso, muito obrigada, obrigada CBL, obrigada Isnel, obrigada Nielsen, ao time, está sendo muito legal trabalhar com vocês, meu agradecimento especial a todas as editoras que participaram da pesquisa, que responderam esse questionário num momento tão difícil como esse que a gente está vivendo, sem vocês não seria possível realizar esse trabalho e apresentar esses resultados. Então, valeu mesmo, gente, eu conto com a participação de vocês na pesquisa digital que está no ar, tá bom? Obrigada, é isso. Obrigada Mariana, muito obrigada. A gente quer agradecer a presença também do Rodrigo Casarim do UOL, que está acompanhando aqui a nossa divulgação de dados, e aí já temos uma pergunta aqui do Jaime Mendes, ele pergunta sobre o cálculo do preço médio, ele pergunta, o preço médio é calculado a partir do preço de capa menos o desconto que a editora dá? Mari, você consegue explicar o cálculo do preço médio? Não, o preço médio é uma conta muito simples, é a divisão de faturamento pelo número de exemplares vendidos. esse é o resultado do preço médio. Ainda que o cálculo seja muito simples, quer dizer, a série histórica que a gente produz mostra a importância dessa variável, ainda que ele não seja um índice de preço, então ao longo dos anos ele é um indicativo bem interessante para o mercado e vem mostrando como é que essa variável se comporta em relação ao faturamento e ao número de exemplares vendidos. Bartos, quer comentar? Eu queria fazer alguns comentários sobre a apresentação, enfim, eu acho que primeiro eu queria dar os parabéns de novo a Nilson do formato da apresentação, eu gosto do esteio da dinâmica, achei que ficou com uma cara muito bacana. O comentário que eu faço, acho que a gente tem que dar importância de novo, ressaltar o que foi o PNLD literário para o mercado como um todo e especificamente para as editoras de obras gerais. o PNLD literário, ele representou quase 5% das vendas totais do mercado de livros do ano passado, num programa que abrangeu, eu acho que mais de 200 editoras. Então, isso teve uma importância, uma importância para a nação, uma importância para a indústria muito grande. A questão do preço que a Mariana chama atenção, quer dizer, a gente tem tem uma defasagem histórica enorme no segmento de obras gerais e eu tentando entender por que o preço variou dessa maneira, quer dizer, eu acho que tem muito a ver também com os canais de venda. Eu acho que o fato das editoras atenderem diretamente nos marketplaces, eu acho que o fato... e também um reposicionamento por faixas de preço, que é uma coisa curiosa, quer dizer, o segmento de obras gerais, ele passou a ser muito mais uniforme em termos de faixa de preço, então, preço de R$24,90, R$29,90, R$34,90, quando você anda de R$5 em R$5, você não anda particularmente em termos de inflacionários, você anda por percepção do consumidor. mas se você aumentar o preço de R$29,90 para R$34,90, você está aumentando em 15%. Então, você leva tempo para fazer isso, porque não faz muito sentido você aumentar o preço de R$29,90 para R$31, se você estiver fazendo só para uma base inflacionária. E, finalmente, eu acho importante quando a gente olha o CTP, a gente pensar que o segmento universitário, primeiro, perdeu muito ao longo do tempo, mas também vem migrando para outras plataformas de educação, principalmente as plataformas digitais. E essa é uma das razões pela qual a gente vai esse ano no meio da pesquisa digital que a gente pretende concluir e lançar no segundo semestre, porque a gente tem que entender a nossa indústria como um todo. A produção e vendas não pode mais prescindir da informação dos dados digitais. Obrigada, Marcos. Victor, quer comentar? Sim, primeiramente, eu quero cumprimentar também a Mariana pela apresentação. Didática, rápida, concisa, muito bem explicada. Parabéns, Mariana, parabéns a você e a equipe da Nilce. De fato, estou, eu como presidente da Câmara Brasileira do Livro, estou muito contente e satisfeito com o trabalho de vocês. Falando, falando dos números, olha que a importância desse setor, desse mercado ainda no Brasil, foram quase 400 milhões de exemplares produzidos em 2019. Olha, não é qualquer país que tem um número tão pujante como o Brasil. Outra coisa, são 50 mil novos títulos, que a pesquisa nos aponta. e desses quase 400 milhões de exemplares, a importância dos programas de compra do governo. Isso a gente não pode abrir mão disso, nós temos que continuar lutando e fazendo com que os governos, sejam eles governo federal, os estaduais, os municípios, municipais, comprem e tem esses programas de compra de livros que eu acho que a gente vai estar pulverizando, a gente vai estar oxigenando e a gente vai estar fazendo aquilo que é o princípio basilar da nossa profissão, a nossa profissão de livreiros, de homens, de profissionais que atuam nesse setor, que é fazer com que o livro chegue nos mais lontes e na mão de maior número possível de leitores. Estamos, sim, com tudo isso, promovendo, sim, a leitura e formando leitores. Que saque um dia a gente tenha também na outra pesquisa que a gente faz junto com o Snel e o Instituto ProLivros, a Câmara Brasileira do Livro, que é a pesquisa lá de o retrato da leitura no Brasil, que um dia a gente chega assim, não a 2.8 livros lidos por brasileiros por ano, e sim a 5, a 6, um número que seria muito interessante, porque provavelmente esses 395 milhões de exemplares passariam para 700, 800 milhões, mesmo a gente tendo aí, agora, que também é importante, o livro digital junto, mas mesmo o livro digital cada vez mais presente, ele não tira essa força do livro, do livro e o livro tradicional do livro feito em papel. Muito bem, parabéns, gostei dos números, espero que o ano que vem a gente tenha números no mínimo semelhantes, mas que vai ser um outro desafio muito grande para a nossa indústria, agora que nós estamos todos em home office e de fato as vendas estão menores. Obrigado e parabéns a todos. Obrigada, Vitor. Temos uma pergunta do Leonardo Neto, já existe uma previsão de quando teremos o consolidado da série histórica, já incluindo os dados da pesquisa do ano base de 2019? Temos, Mari? Já existe, já existe, a gente já está agendado para entregar isso para as entidades e aí a divulgação é com as entidades, mas já existe. Obrigada. A gente envia para as entidades agora em meado de junho. Logo, logo, todo mundo vai ter acesso aí à série histórica. O Rafael Chagas Lins pergunta, apesar das livrarias serem super importantes para a venda dos livros de obras gerais, houve um aumento em comparação ao ano anterior das vendas de internet barra marketplace nesse subsetor? Houve, houve geral, assim, para todos os subsetores isso foi significativo, é importante, é um canal alternativo que vem se apresentando aí como uma alternativa. Não, 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 desculpa, desculpa, Fernanda, porque eu acho que eu não acho que seja só isso não, Mariana, eu acho que a gente tem que chamar a atenção no seguinte, por exemplo, no momento que a gente está vivendo nessa pandemia, o fato do Brasil ter um canal virtual já atuante e irrelevante no mercado permitiu com que as pessoas continuassem a consumir livro. É uma lástima que a gente esteja com todas as livrarias fechadas, mas as pessoas continuam comprando livro e continuaram a comprar livros, quer dizer, os dados que eu tenho mais recentes das duas últimas semanas vão mostrar que já a gente tem uma recuperação super relevante das vendas de livro, né? Sim. E é exatamente nos canais virtuais e nos marketplaces que são hoje os locais onde as pessoas podem comprar. Então, acho que é super importante pontuar isso, não é alternativo, não. Isso é uma isso é uma realidade e ela vai ter um impacto enorme quando a gente apurar os dados de 2020. Concordo. Concordando. Querem comentar? Bom, então vamos lá. O Clayton Silva pergunta sobre o faturamento. Se o faturamento apresentado na pesquisa é bruto ou líquido? O faturamento é o que as editoras faturaram, é aquilo que está na nota fiscal, eu acho que é o faturamento. Que é o que se chama faturamento líquido. 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 É, o líquido. Não, só porque a pergunta dele é a seguinte, Mariana, no nosso mundo o faturamento bruto é exemplar vezes preço de capa. E aí você tem o desconto do distribuidor do canal e aí você tem o faturamento líquido que é o que a gente apura. Sim, eu acho que é bom destacar que assim, o preço não é uma variável que a gente pergunta dentro do questionário, né? O preço é resultado da divisão do faturamento pelo número de exemplares. Então, ele também é uma variável que aponta a qualidade dos dados. Quer dizer, se a gente tem um preço muito absurdo, a gente olha e fala que tem alguma coisa errada aqui. Então, a gente não pergunta preço diretamente, a gente chega no preço médio por conta dessas questões que a gente tem ali. Então, é o faturamento líquido. E é importante também ressaltar, né? Que isso daí são números do que a indústria produziu e por quais canais que ela vendeu. Não é o que a livraria está vendendo ao consumidor final. Isso é importante também destacar. Que ali nós teríamos um outro preço, né? Esse 13 ponto, qualquer coisa que eu não tenho agora, esse é o preço que a indústria está faturando nos seus vários canais, preço médio, né? Isso é bom destacar. Quem afere depois o que a livraria e o ponto de venda estar vendendo é uma outra pesquisa. O próprio Bookscan faz muito bem isso também. É, o varejo é o Bookscan. Aqui a gente está olhando para a indústria. Isso. Muito bem. Como a gente está falando disso, eu vou puxar uma pergunta aqui de baixo antes, mas o Clô Barcelos pergunta para o Marcos se ele pode definir os dois faturamentos, o bruto e o líquido. Tá, Clô, só para você entender, por que a gente usa o faturamento bruto? Na realidade, o preço de capa sempre foi utilizado para definir o pagamento de direito autoral. A razão pela qual a indústria funciona com essa sugestão de preço ao consumidor final e um desconto para o canal é porque você apura o direito autoral sobre a venda do preço de capa. Mas essa informação não aparece em lugar nenhum, não aparece em balanço de ninguém. Ninguém declara o faturamento bruto. As editoras, em geral, elas trabalham com o faturamento líquido, ou seja, o cálculo que eu falei anteriormente do exemplo, vezes o preço de capa, vezes o desconto que você dá para o cliente A, B ou C. Existem situações em que você vende pelo preço final para diversos segmentos de porta a porta, a própria venda para o governo, ela não é feita com desconto, ela é feita com um preço específico. Quando você faz uma venda para empresas, muitas vezes ela é negociada pelo preço líquido final também. Obrigada, Marcos. Tem uma pergunta da Sandra Silvério aqui, é sobre e-books e audiobooks, isso vai sair na outra pesquisa, mas eu vou fazer para vocês comentarem um pouco sobre o levantamento dos dados, tá? E a venda nos formatos de e-books e audiobooks? Sei que o mercado de audiobooks especificamente cresceu bastante em 2019. Vocês têm informações dos editores sobre isso? Como foram as vendas desses canais? Teremos essas informações? Quem quer comentar essa? Eu posso comentar, Fernanda, acho ótima a pergunta da Sandra e a pergunta da Sandra é de alguém que é instruído no mercado e que tem lido muito sobre o mercado de audiolivros no mundo. A notícia que eu tenho para a Sandra é o mercado de audiolivros ainda não é uma realidade no Brasil. Eu acho que o mercado de e-books cresceu, vem crescendo, ele não estourou, mas ele tem, assim, organicamente ele cresce acima de dois dígitos a cada ano e é justamente pela necessidade da gente incorporar esses dados para a nossa indústria que a gente está retomando e agora retomando de uma maneira constante a pesquisa, a captura também dos dados digitais. agora, a minha percepção é que o audiolivro, quando isso for divulgado, vai aparecer um número muito pequeno. Marcos, Marcos, você tem, assim, alguma análise por que que o Brasil, quando chegou também o livro, o e-books, que no primeiro momento a gente acreditava que ia ser um volume bastante alto e agora tem números interessantes e agora está acontecendo com o audiolivro. Por que que no Brasil é um pouquinho mais lento do que em outros países e será questão de tecnologia, de cultura, enfim, o que você acha? Por que que isso acontece? Ah, Vitória, aqui é uma teoria pessoal, quer dizer, a minha ideia, a minha percepção é a seguinte, o Brasil não é um país leitor, né? E os países aonde você teve um crescimento exponencial, tanto do e-book quanto do audiolivro, foram países que você tinha uma base de leitores muito grande porque as pessoas acham que esses esses novos meios vão expandir o número de leitores. Isso não é verdade a priori. O que você faz é o seguinte, o leitor assido ele é o primeiro cara a adotar essa nova tecnologia porque essa nova tecnologia é muito conveniente, né? Quer dizer, você poder estar conversando aqui sobre um livro e aí você vai lá e procura o livro no seu smartphone e você compra o livro na hora e um minuto depois você está lendo que é o livro digital e o audiolivro ter a coisa adicional que você está no carro e você vai ouvindo o livro ou quando você está na academia ou quando você está, enfim, fazendo outras coisas. Então, a gente não tem, por não termos uma base grande e aí, por exemplo, eu chamo atenção para uma outra coisa da pesquisa que me incomoda muito que é a queda na produção de literatura adulta. Assim, é uma coisa que me espanta como é que a gente não está conseguindo criar atenção e tração quando eu vejo os dados da Europa, quando eu vejo os dados dos Estados Unidos e nessa pandemia quando eu vejo a quantidade de romances suspenses enfim vendidos lá fora e eu olho para os nossos números me encanta muito né e eu acho que o e-book e o audio-book também são muito são formatos para esse tipo de leitor. Obrigada Marcos temos uma pergunta aqui também do Rafael Chagas Lins ele pergunta e uma outra dúvida em qual categoria as livrarias físicas próprias das editoras foram incluídas porque nesse caso é canal direto sem imagem de consignação na pesquisa como é que aparece as livrarias próprias das editoras? em livrarias né porque há uma venda da editora para essa livraria né a gente está falando de duas empresas diferentes ainda que elas pertencem ao mesmo grupo mas editora mesmo com livrarias próprias eu não encontro muitas a não ser livraria ela vendendo direto pelo e-commerce mas livraria física eu encontro poucas quem tem assim de repente editoras tipo assim a Vozes que tem livraria Paulo Paulina não vejo assim não vejo quer dizer não consigo enxergar assim fazendo uma uma apanhada assim bem superficial mas por meio da da venda via internet eu acredito que deve ter um número interessante mas aí aparece livrarias vendendo pela internet não é isso Mariana? É isso é isso as livrarias das editoras elas estão em livrarias porque há uma venda realizada aí né da editora para livrarias Obrigada temos uma pergunta da Maria Fernanda Rodrigues do Estadão a Maria Fernanda pergunta obrigada Maria Fernanda Maria Fernanda pergunta com esse desempenho melhor em 2019 voltamos a que ano na série histórica? Ah eu não olhei para isso assim tão atentamente mas é uma recuperação sim mas ela não é significativa a ponto de a gente falar a gente voltou lá para 2006 a gente chega mais próximo da crise econômica ali né mas não é tão significativo assim o mercado está tentando se recuperar né esse ano foi um ano é o que o Marcos falou foi um ano bastante positivo até para dar fôlego para 2020 com a pandemia né então as editoras tem um fôlego aí em relação a pandemia né quando chega a pandemia você tem não foi um ano não é uma queda e aí vem a pandemia não você teve um ano positivo e agora vem a pandemia é claro que as editoras vão sofrer com a pandemia mas vindo de um resultado desse o cenário fica melhor né Obrigada o Teobaldo pergunta aqui para quem não é do Eixo Rio São Paulo o Covid democratizou o acesso às informações do mercado editorial e aos debates sobre livro parabéns pela iniciativa é possível termos estes números de forma mais rápida no máximo no final de março de cada ano Marcos aí Marcos depende depende de nós estouros sempre eu sempre eu acho que a pergunta é excelente é uma excelente provocação para os editores para que eles criem ambientes de reunir a informação por exemplo porque essa pesquisa ela não é muito diferente a gente não inventa nada né então se você consegue ter uma base de dados organizada de tal maneira que você aperte três botões e você consiga emitir os relatórios necessários para preencher o formulário que a Mariana nos envia que o Instituto de Pesquisa nos envia você efetivamente poderia compilar isso com muito mais rapidez evidentemente que o Instituto de Pesquisa precisa aí de um tempo de validação dos dados a própria extrapolação a comparação com os respondentes do ano anterior mas eu adoraria que a gente estivesse apresentando isso no dia 31 de março sempre foi meu sonho mas depende exclusivamente dos editores verdade Marcos vai Mariana pode falar não é só destacar que essa pesquisa ela vem sendo apresentada no final de abril né a gente ela era apresentada em junho e aí a gente conseguiu adiantar para o final de abril esse ano a gente está apresentando agora muito em função da pandemia né houve uma questão com a coleta final dos dados então foi muito em função da pandemia mas a gente não é 31 de março mas a gente tem conseguido aí apresentar no final de março meio de abril é verdade já é um dois já é um dois vamos lá quem sabe a gente consegue na próxima né verdade Fernanda Fernanda deixa eu fazer um comentário só primeiro cumprimentar o Teobaldo lá meu amigo lá na Ross obrigado Teobaldo é o seguinte e também associado à Câmara Brasileira do Livro seguinte é um desejo acho que da Câmara Brasileira do Livro do Snell e da própria Nilce agora a parceira nossa que a gente traga esse esse calendário o quanto mais próximo do de janeiro né porque de fato hoje com tanta tecnologia é possível a gente chegar lá agora como o Marcos falou dependemos muito do editor a partir da hora que a pesquisa estiver no ar quanto mais rápido vocês responderem mais rápido nós vamos apresentar os números não é fácil não é verdade Mariana é a gente se a gente tiver os números a gente já roda nós temos mais algumas perguntas aqui o Alex Carvalho pergunta de que forma a concentração de que forma a concentração da oferta pelas grandes redes varejistas ainda que saibamos da importância das livrarias independentes como expressivos canais de vendas compromete a formação do preço diante da capacidade de barganha frente às editoras que esses grandes grupos possuem deu para entender a pergunta? deu deu? quer responder? quem quer responder? Vitor quer responder isso? Marcos? passa a pergunta de novo foi um pouco confuso ele pergunta o seguinte quer falar? não vai falar ele pergunta de que forma a concentração de ofertas em grandes varejistas em grandes redes ele faz um parênteses ainda considerando a importância das livrarias independentes de que forma isso impacta no preço de venda uma vez que as grandes redes tem poder de negociação com grandes grupos tá eu acho eu entendi a pergunta dele Alex acho que a gente tem que diferenciar aqui formação de preço pela indústria e preço no varejo posso sugerir que os outros se coloquem no mudo porque tem um ruído por trás então as editoras elas formam o seu preço baseado na percepção que elas têm do valor daquele produto para o consumidor em relação ao custo da sua produção quer dizer isso é uma regra empresarial e econômica clara na hora que você vai negociar com o varejista sem dúvida nenhuma o grande varejista acaba até porque o grande varejista vamos lembrar que ele tem vários custos adicionais que o livreiro independente não tem quer dizer ele tem um centro de logística que ele tem que redistribuir o livro ele tem um time interno quer dizer você tem e você tem o poder de barganha efetivamente pelo fato de você comprar quantidades maiores o que a gente tem sempre brigado muito é para que não haja corrosão de preço e uma concorrência predatória de preço da indústria quer dizer porque isso é que isso é que tem impacto para inclusive o livreiro independente agora eu lembro o seguinte isso não vai estar refletido aqui quer dizer de alguma maneira porque você tem o desconto mas o desconto acaba sendo ele não fica muito acima de 50% 52% sobre o preço de capa em obras gerais em didático é menor em CTP é menor as realidades são bastante diferentes mas só para a gente entender que aqui preço tem você tem o preço do editor e o preço de venda ao consumidor e essas coisas são um pouco diferentes Marcos temos temos uma pergunta do Leonardo Neto aqui a mudança de instituto de pesquisa responsável pela pesquisa implicou em alguma mudança metodológica? Marita não a metodologia é a mesma a gente permaneceu com a mesma metodologia até para não perder a sua histórica Obrigada Mari Cleiton Silva pergunta aqui no caso de livros didáticos por exemplo é possível comprar apenas o conteúdo digital? Conseguimos identificar o crescimento de venda do digital neste sentido? Acho que vem na próxima mas se vocês quiserem comentar Então essa pesquisa não mostra livros digitais mas o que a gente sabe é que o mercado de didáticos não comercializa livros digitais assim num grande volume aliás o volume é muito baixo há sempre é uma venda por exemplo você adquire o livro digital e é um livro físico e aí você tem acesso àquele conteúdo que está relacionado àquele livro físico em alguma plataforma digital mas não há uma comercialização grande de livros didáticos no formato digital Mas eu queria fazer um comentário a esse respeito porque eu acho que por exemplo a pandemia pode ter um impacto enorme nisso no futuro lembrando o seguinte as vendas de livro didático quando a gente olha mercado você está falando fundamentalmente escolas particulares porque as escolas públicas são atendidas pelo governo então as escolas particulares eu vejo pelos meus filhos por exemplo aqui em casa o homeschooling ele é uma revolução então eu não sei exatamente a gente não sabe quanto tempo a pandemia vai durar e como é que agora certamente houve uma mudança de hábito que vai ter que ser considerada no futuro isso vai ter algum impacto sim de fato eu concordo com o Marcos eu trabalho um pouquinho com livros didáticos vendo bastante o livro em papel o livro no tradicional mas a gente percebe sim os colégios que a gente tem parceria que eles trabalham de forma híbrida usa a plataforma e o livro em papel e com a agora tudo em home office e com a pandemia a tendência é vir uma nova realidade sim mas não acredito que vão que os livros em formato em papel eles serão excluídos quando voltar quando as coisas começarem a voltar a uma tendência normal eu acho que vamos trabalhar assim de forma híbrida e teremos espaço para os dois para os dois viés temos um comentário aqui da Ambientes e Costumes que diz que a tese do Marcos é perfeitamente verdadeira que os maiores consumidores de áudio livro na França são pessoas idosas que passam ter dificuldade para a leitura eles passam ao áudio livro por necessidade mas dando continuidade a um costume já da que a prática de leitura temos uma pergunta do Cláudio da editora Letras Jurídicas e Letras do Pensamento ele pergunta as editoras distribuidoras e os livreiros em geral estão interessados em saber quais, como e quando as entidades do livro vão se posicionar com relação à atual situação do mercado gestorial nacional junto às autoridades governamentais para sobreviver a pandemia ou vão esperar quebrar o mercado acho que é uma boa pergunta para comentar o trabalho que a gente fez junto a CBL e o Esnel Marcos e Vitor querem comentar? posso comentar acho que o Vitor complementa quer dizer assim Cláudio eu lamento que as nossas ações não enfim minimamente não cheguem ao seu conhecimento quer dizer a gente não tem trabalhado um pouco nesse sentido eu fiz pelo menos cinco reuniões com o BNDES para falar sobre as ações necessárias eu tenho insistido muito esse projeto recente agora do fundo garantidor de crédito me parece ser o mais adequado porque fundamentalmente não adianta a gente pensar num ambiente de você ter garantias reais ou de você ter passado uma rede bancária a gente tem falado com senadores eu vou até deixar um pouco o Vitor falar um pouco mais disso quer dizer a gente tem trabalhado e tem trabalhado bastante talvez não esteja suficiente a gente acho que os resultados que a gente conseguiu são pequenos quando eu olho para o lado e para as outras indústrias eu vejo um ambiente muito parecido não é que a indústria editorial esteja sendo negligenciada dentro do todo eu acho que o todo está sendo negligenciado e aí fica muito difícil agora como eu disse antes acho que a gente tem que ser um pouco mais eficiente tanto na nossa tentativa e quanto na divulgação do nosso trabalho vou comentar Vitor sim eu acho que até antes da pandemia nossa preocupação a preocupação também dos amigos do Snell do Marco em trazer sempre algo novo diferente para o nosso setor mas não é fácil a gente tem um setor que eu fico feliz com esses números nós temos um setor carente de números e quando você vai buscar qualquer ação governamental a primeira coisa que eles pedem números hoje nós não temos números por exemplo de quantos empregos de fato nós geramos no nosso setor setor editorial e livreiro é uma outra coisa que a gente vai buscar esses números em breve por isso que a gente precisa também da participação e do apoio de todos os associados quando a Câmara ou o Snell faz uma convocatória precisa e precisa e devem ser vocês aí nossos associados precisam de estar junto com a gente respondendo essas pesquisas para a gente ter números e falar mais firmemente com o pessoal com o Senado tivemos bastante ações com e até mesmo proposta de lei que vem a ajudar de forma econômica o nosso setor quando eu falo nosso setor todo o setor editorial e livreiro junto ao Senado junto a deputados próximos da gente mas não é fácil não é fácil porque precisamos de estar muito bem articulados juntos com o pensamento único sabe pensando para frente proativa proativamente porque se não qualquer coisa que a gente sente que alguém começa questionar ou falar de forma contrária aquilo já cai aquilo não anda fica parado fica parado em algum local quando a gente fala assim de questão financeira fundos ou mesmo financiamento para o setor aparece sim tem bastante proposta conversamos muito a Fernanda acho que fez acho que tem várias reuniões com o pessoal do BNDES da Caixa tem propostas interessantíssimas mas até chegar em você que está precisando nem sempre é fácil então a gente precisa de estar com as nossas empresas muito bem organizadas com os números com números contáveis muito bem organizados apresentar de fato números reais números verdadeiros para depois a gente ter força para chegar de forma única e de forma juntos para fazer sempre esses pedidos perante ao governo essa própria pesquisa diz e se a gente não ficar em cima ela mostra a importância dos planos de compra do governo quando a gente fala pelo PNLDE que é o literário o PNLDE literário você vê ali a quantidade de livros que eles compraram em 2019 e isso daí pulveriza não fica só na mão de um ou dois editores são mais de uma quantidade grande de pequenos e independentes editores que participam dessa licitação isso é importante para a gente a gente está fazendo um trabalho sim não paramos e com pandemia ou sem pandemia a CBL e acredito também que o Snell não vai parar de olhar para o nosso mercado e fazer com que o nosso mercado fique cada vez mais purgente sadio e saudável obrigada Vitor o nosso tempo está terminando gente nós temos algumas perguntas essas perguntas vão ser respondidas aqui pelo pelo canal do Facebook né Liz eu queria agradecer a presença da Mariana a apresentação a presença do Marcos do Snell do Vitor presidente da CBL queria contar para vocês também que a pesquisa vai estar disponível no site da CBL e no site do Snell já está nesse momento pode entrar lá para baixar dúvidas qualquer pergunta sobre a pesquisa podem ser encaminhadas para Liz Ribeiro e-mail lizribeiro arroba cbl.org.br e para Mariana Fragoso o e-mail é comunicacau arroba snell .org.br obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa live e obrigado pelo time da CBL do Snell e da E-Mil se quiser isso acontecer muito obrigada obrigado obrigado gente prazer enorme estar com vocês esse ano enfim continuamos juntos ao longo do ano vamos a esse canal aqui pode ser um canal para a gente trazer outros debates né e a gente poder estar sempre se comunicando com a nossa indústria obrigado obrigado amigos de casa obrigado os associados obrigado os editores profissionais do setor imprensa autores leitores precisamos de vocês e conte conosco a CBL os amigos aí o Snell a Mariana a Fernanda todo mundo aqui à disposição de vocês para a gente fazer sempre o melhor para o nosso setor obrigadão tchau tchau você está muda Mariana muda eu agradeço a CBL ao Snell com esses anos de parceria já vamos para quase 10 a Nielsen e a todas as editoras que colaboram com a gente e sempre colaboraram e possibilitam que esse estudo seja feito tchau 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 gente e aí Obrigado.